Olá, meus amores, tudo bem com você? Bom dia, meus amores. Vou tomar um cafezinho, um leite mais maior. Beijo alto, gostoso. Pãozinho, ó. Pãozinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Não, não, não. Hum, bom. 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 Tope demais. Tope demais. Tope demais. Tá bom? É muito bom. Fiz a cabecinha, ficou muito bom. Hum. Ficou muito bom, quase na casa de vocês. Olha, o cabecinho que eu coloquei, é muito bom. Aí você coloca 2 cafés. E o sangue, eu coloque o cabecinho, é mais gostoso. Aí é muito mais gelado. É muito mais gostoso. Isso aqui é muito bom mesmo. É muito bom. Hum. Não pode colocar muito. E se não, não pode colocar muito. Tá bom? É muito gostoso. Tá bom? Faz o leite de vocês. A casa de vocês, é muito bom o leite de vocês. Combinado? Primeiro, o meu leite vai acabar. Vou falar com vocês. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não, amores. Cabe o meu leite, ó. Cabe o meu leite. É isso, não amores. Eu já acabei o meu leite agora, não? Você vai comer, você vai. Tá bom? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vou colocar com a bitapinha. E vou escovar o dente. Tá comigo? Bora lá. Bora lá, amores. Vou escovar o dente. Gente, eu ganhei a escova bem novo. Foi em escuridão. Você vai arrumar, viu? É muito bonita. É muito bonita. Muito bonita. Fala lá. Fala agora. Vou escovar o dente. Não pode escovar o dente. Não pode escovar o dente. Tá bom? Escavar o dente. Escovar o dente. Abro com a bitapinha. Escovar. Escovar. O dente é muito bonita. Hum. Hum. E, a pasta e depois as coques não. Agora, coloco a aguinha, olha, aí depois da esculpa, coloca assim, olha, depois lava bem da esculpa e seca, 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 e seca aqui fora e depois coloca a esculpa aqui, olha os dois, seca suas mãos, tá bom? É isso, meus amores, hoje é o dia de tomar café de manhã, hoje é o dia que eu descober de dente, tô muito boa. É isso, gente, deixe muito like, inscreva-se no meu canal, não esqueça doido no Instagram, beijo, beijo, gente, faz na cara de vocês, tomar café de manhã, qual é que eu vou fazer com vocês assim, tá bom, meus amores? Deixa muito like, inscreva-se no meu canal e eu vou colocar café de manhã, vou colocar assim no meu canal e eu vou colocar só hoje, vou postar no meu canal agora. Tá bom, meus amores? É isso, deixe muito like, inscreva-se no canal, faz na cara de você tomar café de manhã de vocês, tá bom? Faz na cara de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau. Beijo.